Vamos ser sinceros aqui, a gente já perdeu tempo demais, cara. A notícia que saiu essa semana, que o Vitor Roque se aproximou de um acerto com o Barcelona, ela era a notícia mais óbvia da temporada do Atlético. Talvez não com o Barcelona, poderia ser com o Arsenal, poderia ser com o Chelsea, poderia ser com o Newcastle, poderia ser com a Inter de Milão, o Manchester City. Mas a gente tinha total certeza, e assim, era muito nítido que o Vitor Roque receberia uma proposta boa o suficiente para deixar o Atlético no meio da temporada. E sabe o que o Atlético fez até agora para suprir a perda, ou para sentir menos a perda do Vitor Roque? Nada. Então, por isso que eu acho. Eu sei que tem muita gente que está comentando, ah, mas o staff negou, ah, mas sei lá quem negou. Gente, não tem mais como fechar o olho que o Vitor Roque vai deixar o Atlético no meio da temporada. Se não acontecer, maravilhoso. O Atlético vai ter por mais seis meses um dos melhores atacantes jovens do mundo. Mas é muito provável que aconteça. Então não adianta a gente ficar empurrando com a barriga uma realidade que já está na nossa frente desde o ano passado. Quando o Vitor Roque joga uma quarta de final de Libertadores e decide, uma oitava de final de Libertadores e decide, e decide vários jogos grandes no Campeonato Brasileiro. é super importante numa semifinal de Libertadores, era muito improvável que o Vitor Roque permanecesse, sei lá, mais dois anos no Atlético. É natural. O futebol europeu hoje é o futebol que tem mais condições de ter os melhores jogadores. E eu vou contar um negócio para vocês. O Vitor Roque, ele está nesse patamar de ser um dos melhores jogadores. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. É muito importante o seu comentário, o seu like. Mostra que tem valor o canal para você, para o algoritmo do YouTube, o maldito algoritmo. Aqui embaixo está passando os planos de membros do canal. Você paga uma mensalidade para a gente, ajuda a gente a transformar o canal em um canal ainda melhor. Estou pensando nos quadrinhos diferentes ali, vai sair coisa legal, o cenário vai ficar ainda melhor. E, obviamente, a KTO, que é a patrocinadora desse vídeo, patrocinadora do canal, aposta em que o código 3 pontos, se você quiser se divertir, sempre com responsabilidade. A gente está em data FIFA, muitos amistosos, quer dar uma emoçãozinha a mais nos amistosos? Vai lá na KTO, beleza? Então é o seguinte, acho que a gente tem que parar de perder tempo. A gente tem que assumir. Muito improvavelmente, a gente vai ter um segundo semestre com o Vitor Roque como atacante do Atlético. E o que isso ocasiona? Qual é o passo seguinte? Beleza, perdemos o Vitor Roque. Quando você perde um solucionador de problemas, e o Vitor Roque é esse solucionador de problemas, eu acho que você precisa reconfigurar as casinhas. Você precisa reconfigurar as peças. Pensa numa tier list. Hoje você tem numa primeira prateleira, Bento, só que Bento é goleiro. O Bento vai garantir muitos resultados para o Atlético, mas ele não vai estar lá na frente fazendo gol. Fernandinho e Vitor Roque. Teve uma vez que a Nádia Mauade tweetou que esses eram os três jogadores mais importantes do Atlético, e eu concordei com a Nádia. Fernandinho hoje, ele soluciona problemas que mais ninguém soluciona no Atlético. O Bento soluciona problemas que mais ninguém soluciona no Atlético, e eu vou contar um negócio para vocês. O Vitor Roque, ele também soluciona problemas que mais ninguém soluciona no Atlético. Só que esses problemas que o Vitor Roque, ele soluciona, e eu acho que o futebol é isso, o adversário botando problemas para a gente, e a gente tentando resolver esses problemas, só que os problemas que o Vitor Roque funciona, resolve, o Bento, ele não pode resolver. Quem vai ter que assumir de alguma forma, acaba sendo o Fernandinho. Por isso que eu acho que o Fernandinho, ele já é o melhor jogador desse time. Só que o Fernandinho, agora ele vai precisar ser realmente mais importante ainda, e ele já é extremamente influente, porque esse time passa a ser o Atlético do Fernandinho. A grande referência técnica desse Atlético é muito óbvia, que passa a ser o Fernandinho. Ele é o líder, ele é o melhor jogador, e ele é o cara que ele vai precisar ter um grau de decisão maior. A gente já vinha falando antes, o Fernandinho cada vez participa mais de gol, o Fernandinho cada vez dá mais assistência, o Fernandinho cada vez se apresenta mais no último terço. Só que sem o Vitor Roque, para resolver essas questões, o Fernandinho vai ter mais a fazer, ele vai ter mais a entregar, ele vai ter mais a ser importante. Então, assim, já é um Fernandinho que ajuda defendendo, ajuda construindo e ajuda atacando. Eu acho que o Atlético precisa ter um plano de ser um Fernandinho cada vez menos se desgastando em defender e cada vez mais se desgastando em construir e atacar muito, porque a gente vai precisar que ele assuma o papel de um protagonismo absurdo. Suprir a perda do Vitor Roque, nenhum atacante do elenco vai suprir. Mas suprir o protagonismo do Vitor Roque, o Fernandinho pode assumir essa responsabilidade, porque o Fernandinho é muito acima da média. Então, assim, jogando ao lado de um Fernandinho, um Christian vira um jogador melhor. Jogando ao lado de um Fernandinho, o Eric vira um jogador melhor. Jogando ao lado de um Fernandinho, o Terens vira um jogador melhor. Jogando ao lado de um Fernandinho, o Alex vira um jogador melhor. E no ataque é a mesma coisa, jogando ao lado de um Fernandinho, o Canobi, o Coelho, o Pablo viram jogadores melhores. Então a gente vai precisar do impacto do Fernandinho nesses caras, porque perdendo um cara como o Vitor Roque, a gente vai precisar ainda mais da melhor versão, não só do Fernandinho, mas da melhor versão de todo mundo, da melhor versão do Canobi, do Coelho, do Pablo. E eu acho que só isso já transformaria o Atlético numa equipe muito forte. Mas pra isso o Fernandinho tem que estar mais protegido. Não sei se com o Alex e o Eric, não sei se com o Alex e o Hugo, o Eric e o Hugo, mas a gente precisa criar um contexto onde o Fernandinho jogue mais do meio pra frente do que o meio pra trás. E o jogo do Atlético é muito desgastante pra quem é um cara diferenciado, extremamente técnico como o Fernandinho, que estava acostumado a jogar com a bola. O jogo do Atlético obriga ele a estar correndo atrás de gente o tempo inteiro, estar marcando o tempo inteiro. Isso não pode acontecer mais. Ou isso não deveria acontecer mais. Vai ser o Atlético do Fernandinho no segundo semestre. Óbvio que ele precisa dividir responsabilidade. Não pode ser só o Atlético do Fernandinho. Acho que agora, mais do que nunca, ter o Terence jogando bem de volta seria fundamental. Sabe? Ter o Terence jogando de maneira como ele jogou na temporada passada, das 26 participações em gol da temporada passada, seria muito importante. Porque a gente vai ter uma perda técnica muito importante. A gente precisa ter uma reposição tanto na questão técnica, mas tanto também na questão de capacidade de decidir jogos. E o Fernandinho, ele tem capacidade de decidir jogos? Tem. Mas seria muito melhor um Terence bem ao lado do Fernandinho para que ele pudesse dividir a atenção e até mesmo da vacação. conforme o cara vai ganhando muita notabilidade, conforme o cara vai ganhando muito protagonismo numa equipe, fica muito fácil para o adversário anular aquele cara e a partir disso, o que que acontece? O adversário fica muito confortável. Se você tem duas boas referências, o Fernandinho pode ser marcado, mas o Vitor Roque está livre. Ou está menos marcado. Então é mais ou menos isso. O Fernandinho está marcado, mas o Terence está desmarcado, o Terence pode fazer a diferença. Nosso meio campo é o nosso principal setor, então acho que ao lado do Fernandinho a gente sempre vai ter peças importantes. O Roque é uma peça importante, o Roque não vai estar mais no caso, mas o Cristian é uma peça importante, o Eric é uma peça importante, o Alex é uma peça importante. Então acho que todo mundo ali em volta do Dinho vai ser ainda mais fundamental. Eu já contei para vocês a formação que eu prefiro do meio para frente, seria Eric, Fernandinho, Canob, o Cristian, Terence e alguém, se não for o Roque, que é a princípio ao pavo. Mas assim, eu estou repensando muita coisa. Eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais num Fernandinho que deixou o Atlético, que foi um Fernandinho em camisa 10. E a gente viu vários lances de um Fernandinho se aproximando de ser um 10, principalmente nesse último momento antes dele se lesionar. Talvez a gente precise realmente trazer o Fernandinho de 2005 de volta. O Fernandinho de 2018 do City, ele era muito importante para um mecanismo que era muito potente na hora de atacar. O Fernandinho de 2005 pode ser que faça mais diferença para o Atlético. que foi a gente Obrigado.